Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Amigo oculto de One Piece parte 1. Lá do Voicemakers, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. E aí, já estou aqui no quarto, finalmente a mesa chegou, né? Ou ainda estou me estabelecendo aqui, ainda vou colocar alguns quadrinhos aqui pra ficar legal. Mas por enquanto é simplesinho assim, mas pelo menos eu tô com o meu microfone aqui, que vocês conhecem, tá ligado? Bora ver esse vídeo aqui naquele mesmo esquema pra vocês verem aqui junto comigo esse vídeo do Voicemakers. Bora ver essa paródia animada que eles fazem do One Piece. O One Piece, como vocês sabem, eu não assisti tudo. É claro que eu assisti uma parte, não tudo. Mas eu estarei vendo pra ver aqui se de repente eu pego umas referências. Talvez não, porque como eu falei, eu não sou assílio da obra. Mas de qualquer forma, eu vou ver aqui pra ver o que eu entendo. E é claro, né? Pela piada também que eles estão contando. Então, bora lá pra ver, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o chininho se você for novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está aqui, ó. Pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, se demora, bora pro que interessa direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu, ó! ALEXANDRE MARIA 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 SUPER ESQUISITÓNRE MARIA ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA OU ALEICANDRE MARIA OU PROBUNHA OU ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA OU ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA Desesperado Ô Boga Palhaçada isso viu E bota o sorriso nessa cara porque a gente te tirou da prisão Melhor tá aí agradecido Vocês é que deviam estar agradecendo Por estarem na presença Desta figura magnânima Que é o senhor Lorde Imperador Mestre Bug Gostoso pra caralho Dá pra comer de boca fechada Vamos começar então gente Já que eu quero ganhar logo meu presente Que eu sei Que meu amigo oculto me conhecendo Comprou algo caro Algo valioso Pra mim né Espero que sim Bom por isso mesmo eu vou começar logo O meu amigo oculto é É uma pessoa que Confesso que eu não vou muito com a cara Eu? Pra surpresa de todos não é você Luffy É uma pessoa assim Covarde, egoísta Invejosa, patética Usar o cabeça de miojo aí Que que tu falou aí ô pedaço de catar Você acha que é minha esposa e ele me escreveu assim? Ah, pode ser Usopp Bicho é covarde Escuta aqui Eu sou covarde mesmo Mas não sou invejoso É uma pessoa Que tem um nariz horroroso Ah é o Usopp Então não sou eu Eu não tenho nariz Nariz azul conta? Ou vai ter bullying aqui também nessa porra? Ih, tô achando que é Usopp Eita cacete Mas Pat, tu só fala de mim Tu quer dar, tu fala É o bug, gente É o quê? Nariz horroroso Isso, é o bug É ele Ué, pô Sério? Eu, eu ganhei Eu sou o escolhido Chupa Chupa todo mundo Ué Eu sou o abis Porra Você já participou de algum amigo oculto na sua vida? Não, o que é isso? Tá, então Eu vou ganhar um presente Isso também é legal Cadê? Cadê o tributo ao palhaço do maior pirulito que já existiu? Esse bozo tá se achando, né? Um kit de maquiagem? Nossa Isso vai ser muito útil Eu tava precisando retocar o meu batom mesmo Chefe é chefe, né pai? Nossa, muito obriga... Hã? Pera aí Esse é o kit de maquiagem? Da Virgínia! Ah! A Bahia da Virgínia, que é isso? Ah, da Virgínia Crendo, Nami Isso não se faz nem com seu pior inimigo Ah, para de se preocupar Caraca, mano Despegaram o pesado Se não Tu vai ter que voltar a ter cuidado Para não deixar o sabão cair no chão Ah, o que é isso, pô? Eu amei Eu amei o presente Olha, olha Que coisa maravilhosa Amei, amei, ó É geladinho, gente Ai, caraca Virou felca, bicho Gente Tá certo isso? Sim Depois desse presente maravilhoso Acho bom É a vez do lindo Bugs da Mar Ok O meu amigo oculto É... É um cara peculiar Eu? Parei peculiar, não chato Bom Ele é um cara forte É... Tem poderes? Tá, então é um cara Tá Então não é uma gostosa Poderes, é? A pessoa come o Akuma no Mi Para ter esse poder Ou é esforço próprio? Tá dizendo que eu não treino Que eu tiro tudo do cu Nunca vi você treinar na vida Exatamente Exatamente Ah, sei lá Acho que tem Não tem? Tem cara que tem Fudeu Ele não conhece a gente Quem diria, né, Luffy? Que chamar alguém de fora Ia dar problema Da próxima A gente chama o Crocodile Também O que você acha? Não, é? É a minha vez? Não, é aqui Bom, já sabemos que é um homem Tem poderes Provavelmente comeu a fruta do capeta É o Brook Quem é Brook? Aí é foda É o Chopper? Quem é Chopper? Ai, meu Deus É isso aqui, tá bom Um é uma rena O outro é um robô O outro é um cadáver E o outro é um deus Que sou eu Tá, tá bom Não, não é a rena E nem o cadáver Ué, comeu a fruta Mas não é o Luffy Nem o Chopper Nem o Brook E é homem Au, Super Frank Tá achando essa difícil pra porra Isso Só falta ser ele mesmo Difícil pra porra Não, seu burro Antes disso Au Não, porra O que você falou no meio Frank É, tá escrito aqui no papel Frank Au, só eu Ah, esse é o Frank Ah, tá Super Frank Cadê, cadê Ó, ó, ó Pazinho, ó Au, au Não fica com essa roupa ridícula mesmo Só uma camisa Uma cueca de praia Pera aí Assuma de praia Tem que dar presente Eu tava preso, porra Fufufudeu Ô, pode se crer Que merda, hein Então o Frank Vai ficar sem presente Ah, relaxa gente Significa que ele também Não vai dar presente com ninguém Ele faz a gente rir Que nem o palhaço que ele é A noite tá altamente divertida Eu tô de boa Por isso que eu adoro o Frank Cara, mó gente boa Parece até um antigo amigo meu Que eu tive que Enforcar com as minhas próprias mãos Nossa, daí é psicopata, hein Essa mulher é louca Olha, eu até fiquei feliz em não te dar nada Mas tu reagiu tão de boa Que eu fiquei puto Conta alguma coisa, vai Só de raiva Vamos ver o que eu tenho aqui no bolso Tem três centavos Uma multa de estacionamento E o chiclete marcado Que eu esqueci no bolso Porra, que merda, hein Ah, tá ótimo Facilite pra cá, deixa eu ver Três centavos? Muito foda Multa de estacionamento? Deixa que eu pago essa porra E chicletinho aqui Babalunha da piscina Ah, não Não Ele não vai comer não, né Não vai botar isso na boca não, né Não tenho frescura com isso não, pô O que no mato engorda Au, que delícia Altenção Franco vai mandar o papo O sortudo que o Franco tirou É uma pessoa que eu considero muito Então não sou eu A gente mal conversa Essa pessoa é muito... Não Inteligente Ah, nunca sou eu, mano E não comeu a fruta Ah, então não sou eu Calma, fofinho Já já chega a sua vez Ai, que isso Para a sua roupa Tava gafota de merda Ai, eu não sou um fofinho Não Bom, não comeu a fruta E é inteligente Então você que não é, né Tá me chamando de burro? Não Tô te chamando de não inteligente Olha, é um cara muito bonito Tá, mentira, não é não Mas no meu coração ele é E também é muito forte É, nem tanto Cheiroso pra caralho Só que ao contrário E pensa num cara corajoso Não é ele Porra, eu não queria ser Esse arrombado Que o Franco tá voando, né? É, é É, é Porra, Franco Isso aí é o que sou eu? É isso aí, os outros, meu mano Dá um abraço aqui Não, mas não vai no cu Chega perto de mim, não Pô, já tive mais moral, viu? O grande capitão O top Sendo desmerecido assim, pô Quando eu cheguei aqui Era tudo mato Eu deterei essa tripulação Eu derrotei e cura Aquele mal-tomo maldito Sutei contra mim Rock e olhos de construção Solei as longas do soco Sozinho Acabei Anda logo, Sobe Caralho, porra Ó, fiz com muito carinho Levou um tempão Mas o acabamento tá Ó, chuchu, beleza Feito por um profissional Super caprichado Tá, vamos ver aqui, né? Uma caixinha de madeira, né? Ó, isso Isso é É o rumo à miniatura Do Goik Barry Nossa, é isso? Uau Que maneiro Esse é meu capiteiro Ai, gente Eu vou chorar Achei fofo Até o que ele não disse Ela também E olha que eu não vejo ali Mas por que o drama? O barco morreu, cara Ó, meu Deus Frank Isso daí eu tô ligado Obrigado, cara Isso eu tô ligado Nada, meu querido Sabia que ia te deixar feliz Caraca, igualzinho Vamos ver se nada igual também? Não Pô Seu animal Pô, do gassete Seu idiota Ai No final O negócio vai afundar Não foi feito pra isso Ai, desculpa Relaxa, gente Ai, não vou pular na água Não Você não sabe nadar, seu jegue Não se preocupe, amigos Caraca, que burro Não Mas ele tá Você não sabe nadar, seu animal Calma, gente O médico dá Não é possível, mano Não é possível Não creio Vou ignorar a burrice dos nossos Nakama aqui E vou introduzir a descrição do meu amigo oculto Um sortudo Abençoado Vai receber o presente supremo do Capitão Deus gostoso Líder dos Capitãos de Paila Que cara mais gozado Não vou mentir Para conseguir esse presente para meu querido Nakama oculto Eu precisei desbravar os sete barris Passei pelo East Blue Drone Line Novo Mundo Até o Pororoca Fui até regiões que o Magar nem explorou ainda O da Xênio Achei o One Piece Peguei e devolvi Só pro Luffy achar depois Porque eu sou humilde Até enfim Consegui um presente digno para o meu amigo oculto Pelo amor de Deus, só Porque é um animal que vai acreditar numa merda Carai O Sofideus Bom, hora então de descrever meu abençoado oculto Essa pessoa é inferior a mim Deus o soube é claro Mas é uma grande pessoa Tem um grande espaço no meu coração Ué, mas se a pessoa é tão grande assim Não vai caber no seu coração Público difícil Bom, continuando Esse meu amigo oculto É uma pessoa corajosa Forte Amiga Flexível E que? Luffy Onde? Flexível Borracha Luffy, né? É um entregas, né, mano? Mas eu tinha preparado todo um discurso Para descrever Discurso lindo Ia fazer geral a quem chorar Tinha até combinado A apresentação musical com o Brook Hello, baby Oh Não vai ter mais não Não, Brook Não precisa mais não Caraca, que legal Pelo que você contou Deve ser um presentaço, né, Usof? É claro que é, Luffy Você achou que o seu capitão Não lhe daria um presente fenomenal? Ah, qual presente? Qual que é? Uma caixa maneira Meu capitão, caralho Mas obrigado Eu tô muito feliz Você nem abriu ainda Ah, mas eu já tô feliz, cara Que emoção Tá, deixa eu ver Eita Duas havaianas? Dá um presente merda Depois de toda a porra daquela história Era literalmente o que o Luffy já tem Só que roxo Eu soube ser imprevisível como sempre Fala, fala, fala Mas quando é pra mostrar Ele vai lá e... É o presente mais foda do mundo É igual Hã? Claro, claro que ele gostou Moleque, se tem uma coisa que eu amo no meu design É os chinelos Confortável pra caralho Roda gênio E tu vai lá E me dá a versão superior Sempre tem alguém que ganha do voicemaker Alguma coisa Mas eu vou usar isso aqui O resto da minha vida Obrigado, sou a pcia foda Deus, sou a pcia mesmo É, eu sei Eu sei É o que todos dizem E é por isso que eu sempre te considerei O meu braço direito Caralho Tá, tá Beleza Meu amigo que tá oculto É o... Pera, pera Luffy, você entendeu que é pra descrever a pessoa, né? É? Sim! Nossa, eu sabia que eu ia ter que te falar isso de novo Não pode só falar que é o... É pra descrever! Animal de dedo! Tá, tá Tá bom, pessoal É que isso é muito complicado Amigo que tá oculto Mas não tem ninguém oculto Eu tô vendo todo mundo Tá tudo errado essa brincadeira aí Só fala logo Se é um amigo oculto Eu tenho tempo Eu... Escrave! Tá bem O meu amigo que tá oculto Que não tá oculto É nervosinho Se ele tá fácil Gente, nessa tripulação é o que não falta, né? Que que você quer ter com isso? Vocês estão precisando de uma aguinha com açúcar, gente Nervosinho? E o que mais, Luffy? Tá Ele é nervosinho É... Se tá fácil Fica nervoso fácil Fica... Irritado fácil A gente já entendeu que a pessoa é nervosinha Aí, ó Deve ser um gado furioso aí Fica nervoso fácil O que é que tu falou aí, cabeça de salada? Tu me ouviu muito bem, cabeça de mijo Olha como tu fala que eu vi minha perna pegando fogo no teu lado O Luffy diz que ele é nervosinho Então ele só tá falando de um cabra Bem observado Jorou o sonho, então É verdade Os dois são bem nervosinhos Só pode ser um deles É, faz sentido Nossa, ainda bem que não sou eu Eu que não queria ganhar presente do Luffy Conhecendo ele e esse, sei lá Um produto ou algo assim É o nome O quê? O que? Oxi Oxi Mas não era o homem, Luffy Tu disse ele, pô Ah, eu disse ele? É ela, pô Falei errado Ô, seu animal A gente tava quebrando a cabeça aqui pra deviaqueira Me senti inteligente à toa Relaxa, Frank Pra mim você é muito inteligente Ah, obrigado, Luffy Vindo de você é quase uma ofensa Mas agradeço a intenção É, você me tirou, né, Luffy? Isso? Toma aqui, nome É, que legal Deve ser um presentão Ah, eu acho que você vai gostar É dez bilhões de dinheiros? É Então não vou gostar O quê? Bom, pelo menos eu acho que vale isso, né? O quê? Não é possível Abre, desgraça, abre Peraí Isso aqui Um vestido E... Hã? Um aquário? Sim, muito raro Aonde que isso é raro, Luffy? Aonde que isso vale bilhões? Não, foi o que me falaram quando eu roubei do Teropinto Quê? Pera Ou era Terominto? Mas o que era não mentir? O que ele tá falando? Hum, pera É familiar essa sonoridade Teroflistos, era isso? Tô entendendo é nada Eu tô entendendo Ai, a gente tá fodido Tero... Tero instinto? Oh, meu Deus Eu acho que eu sei o que é Ai, meu Jesus Não, eu acho que era Teropinto Caraca, mãe, igual a gente falou Teropinto Você roubou isso de um dragão celestial Peraí, o que é que é isso, gente? Por que vocês estão tão desesperados? Ah, é aquele pessoal lá rico para um caralho Você tá falando daqueles caras intocáveis Que só de olhar tudo pra eles Eles mandam a marinha inteira atrás de você O Teropinto O nome certo é Teropinto Claro que não é O homens é o animal de teropinto Você tá com o sal Você tem noção do que você fez? Eu te dei um presente mó massa, sua má agradecida Não, cara Você tá com todo mundo aqui O GAAAAAAA Eu vou morrer Apesar de eu já está morto Se fuderam Eles vão mandar um exército atrás da gente Luffy, tu é foda Matou o time mesmo Ok, galera Game over Começa outro save Ai, meu Deus Não se preocupem, senhorita Nami e Robensita! Eu protegerei vocês! Ah, tá tranquilo. Eu provavelmente solo. Aí, ó. Tá vendo? Nada demais. A gente dá conta, pô. Nem deve estar vindo tanta gente assim. Caralho, que merda que ele deve ter. Ponte seu parol. Já sabemos onde os piratas estão. Exército da marinha. Vamos! E mesmo que fosse muita gente, a marinha não é tão ruim assim. Nem deve querer matar gente. Só conversar... Vamos matar todo mundo nessa porra! Oxe, meu nego. Era trocutar todo mundo, né? Seus tem piedade da alma dele. Matar pra quê quando dá pra torturar os caras mordinhas? Mano, que esquema, meu. Ai, meu nego, só faz merda. Desde quando roubaram o aquário da cadeia, pô? Relaxa aí. Eu, porra do caralho! Os férios pintos são intocáveis e tu me roubaram do galho! E se fossem intocáveis, eu não teria tocado. Porra! É, todo mundo aqui tá ferrado. Mas não, amigas. Você que tá com as vestes do Tenryo Vito. Quero nem pensar no que vão fazer com você. Que o parol. Não, amigas, gente, mas de mim! Peraí, pô, meu presidente! Calma, Lúcia! Eu pego! Não! Quem você tá fazendo, Chopper? Calma, gente! Eu salvo ele! De novo, essa porra! Isso é responsabilidade minha! Eu sou o capitão! Não! Esse povo não pensa, não! Meu pão... Continua! Desde já, quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e, talvez, outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão! Valeu! Bom, tá aí, gente! Esse daí foi o Voicemakers trazendo a primeira parte aí do Amigo Oculto de One Piece, cara. Achei engraçado pra caraca, muito divertido. E esses Amigo Ocultos que eles fazem todo final de ano, no caso, eu tô vendo depois, né, que já passou, 2023. Mas eu curti demais aqui. É engraçado, né? Pelo menos, assim, algumas coisas talvez eu deixei passar porque tem muita referência do anime, mas essa parte que eles explicaram aí do... Eu acho que é Terum Beatles que fala, né? Terum Beatles, não sei. Eu sei que esses caras aí, eles são os intocáveis de fato, né? Eles têm tanta grana que eles não respiram, se eu não me engano, era o mesmo ar que os meros mortais como nós. Eu acho que é isso, né? Tanto que eles ficam com aquele aquário na cabeça, se eu não me engano. Eu lembro de ter visto isso aí na época que eu vi o Cronosfera, se eu não estou enganado. Pode ser que eu tenha deixado passar algumas outras coisas por não conhecer muito bem a obra, mas de qualquer forma eu curti demais. E eu vou trazer a segunda parte ainda hoje, não se preocupem. Bom, gente, é isso. Vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Espero que vocês tenham curtido o meu react. Tá bom, o link desse vídeo estará na descrição. Vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu!